Música Portugal agradece Dom Verzílio, cardeal do Carmo da Silva, Sdb, sai primeiro cardeal da Timor-Leste, a fointina na Atoslima, Evangelização. O governo de Portugal agradece, tamba a fointina na Atoslima, Evangelização, nebe missionário português, Lori, tamo a Timor-Leste, a foin primeira vez, Papa Francisco, hili arcebispo metropolitana Dom Verzílio, cardeal do Carmo da Silva, Sdb, no dar primeiro cardeal da Timor-Leste. Posição de dané, governo Portugal atual, liu-se embaixador Portugal, para o Vaticano, Itália, domingos 3 de abril, Fezas Vital, para enviar o especial extraordinário Presidente da República, Cairala Sananusmao, no Dom Verzílio, cardeal do Carmo da Silva, Sdb, acompanha-se embaixador a Timor-Leste, para o Vaticano, Juvita Rodrigues Ataide Gonçalves, assessor político Presidente da República, Tomás do Rosário Cabral, no Padre Sira, durante o Zantar Hamutuk, e a residência embaixadora Portugal, para o Vaticano, Itália. Portugal no Timor-Leste, no da nação Mão Alim, depois de Nanatos Lima, Timor-Leste, celebra a evangelização missionário português, Tama Mãe Timor-Leste, Rahu, Rússi, Lifau e Cusi, Igreja Católica, existe, Tô Oinloram. E a visita nem, embaixador Portugal, para o Vaticano, Itália, domingos 3 de abril, Fezas Vital, Há lá apresentação, Rússi, 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 Mapa Bot, Nó História, Tropa, Nó Misionário Português, Sira, Rahu, Raleu, Mundo, Tó Otama, Batimor-Leste, Nó Nação Selucitân. E a Fátima Nessan enviou do Especial Extraordinário Presidente da República, Cairala Sanolismão Hateten, Timor-Leste, Núder Nação Kikida e a Sudeste Asiático, durante a Independência, Múris e a Tolerância à Relisão Nebediak, a Relisião Sira Seluc não nunca houve conflito entre a comunidade Relisião Sira nem existe e a Timor-Leste. Governo Timor-Leste, Igreja Católica, na Relisião Sira Seluc, nos contínu serviço a Mútu, onde implementa o Projeto Resolução Número Cianulocentolo para a Quinta Conaba Fraternidade Humana, na consistência comum a humanidade nem o Papa Francisco promove a Mundo Tomac. Encontro Né termina o Ceremona Entrega Prenda que se enviou do Especial Extraordinário Presidente da República, Cairala Sanolismão, no Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva Sdb, na Embaixador Rony Esposa, no Padre Sira, no Rússia Portugal, na Bejalao Missão e no Vaticano. Equipo Cobertura, GEMEN. GEMEN. GEMEN.